Gente, hoje eu vim com um vídeo muito legal, na verdade eu tô fazendo a introdução depois de tudo, entendeu? Porque foi uma correria, eu não consegui gravar a introdução desse vídeo, que é o vlog, na verdade, deu desfilando pra Duzani, tá? Eu queria esclarecer que eu não sou modelo, então não venham aqui embaixo. Você não sabe desfilar, cara, eu não sou modelo, tá? Mas foi um prazer imenso, imenso, eu amei desfilar pra Duzani. Na verdade, a Duzani já é parceira aqui do canal, né? Já tem alguns vídeos que eu gravei mostrando as roupas, os produtos que são maravilhosos. Vou deixar as redes sociais deles aqui embaixo e, gente, eu ganhei um conjunto que é do caramba de bonito. Vou deixar aparecendo aí pra vocês. Eu queria pedir que vocês já deixassem aqui embaixo a curtida e já se inscrevam no canal pra não perder nada. É isso. E daqui a pouco, parte o vídeo. Beijão, tchau! Gente, olha esse conjunto que eu ganhei, que coisa mais linda. Não, e olha as costas. Olha isso aqui. Vê se eu não tô apaixonada. Olha a calcinha. E esse aqui também, que minha mãe ganhou, que teve alguns sorteios e veio com esse produto, ó. E algumas taças, né? Ai, ai, gente, vou brindar aqui. É isso aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.